A polícia militar de Lambari localizou drogas que estavam em uma casa e de acordo com a polícia, quando os policiais chegaram no local, o homem de 26 anos, ele fugiu. Ah, saiu correndo da casa. Os militares localizaram 25 papelotes de cocaína, mais 30 cápsulas de cocaína e ninguém foi preso. Eita, o homem vazou!